Deixa eu continuar aqui rapidamente porque 11h58 está sendo velado agora, velado o corpo da professora de 42 anos que morreu num acidente de tobogã num parque de diversões no interior de São Paulo. O filho dela, de 7 anos, também ficou ferido e está internado. A repórter Juliana Giacchini, da VTV Campinas, está acompanhando esse caso e tem os detalhes pra gente ao vivo. Bom dia, Juliana, é com você. Bom dia pra você, Felipe, bom dia pra todos que nos acompanham. A gente está aqui em frente mesmo ao cemitério Parque das Acácias, na cidade de Campinas, enquanto acontece essa triste despedida à professora Luciana Morgado Teixeira, de 42 anos. A movimentação é bem tensa porque ela era uma professora da rede particular de ensino aqui de Campinas, então a todo momento professores, alunos e pessoas também que fazem parte da igreja, já que ela fazia e integrava uma denominação evangélica. Esse triste acidente aconteceu na cidade de São Roque, foi no último sábado, enquanto essa professora, ela estava na companhia do filho e da família, passando o final de semana de Páscoa, o feriado prolongado, nesse parque, no Skin Mountain Park. Ela foi descer esse extenso tobogã, nós estamos falando em 350 metros de extensão, ela descia com o filho no colo e assim que ela terminou essa descida, ela foi arremessada desse brinquedo, ela bateu contra uma grade de proteção, ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O filho se encontra agora no Hospital São Francisco e o estado dele é estável, Felipe. Oi, Juliana, eu queria te pedir licença rapidamente, nós precisamos fazer aqui só uma rodada de vinheta para a gente acertar a programação com todo o Brasil, mas em instantes, você que está em casa acompanhando o Primeiro Impacto, vai continuar com os detalhes do caso da morte dessa mulher, numa situação que ainda está sendo investigada e a Juliana continua com a gente para trazer todos os detalhes. Vamos continuar aqui com a Juliana, que ela está trazendo a informação dessa mulher que foi lançada para fora de um tobogã, acabou morrendo. Minha amiga, você está ao vivo, pode continuar com as informações, por gentileza. Bom, Felipe, recapitulando então, nós acompanhamos esse triste velório, porque essa professora estava na companhia do filho, eles desciam esse extenso tobogã de 350 metros de extensão. Quando terminou essa descida, essa mulher de 42 anos e o filho de 7 anos, eles foram arremessados para fora desse brinquedo. Ela chegou a ser socorrida com o filho pela equipe do Ski Mountain Park, na cidade de São Roque, mas ao chegar na Santa Casa, ela teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu a esses ferimentos. A informação que nós temos aqui com parentes e amigos é que o filho dela foi internado, ele foi para o pronto-socorro e nesse momento ele está em observação. Ele tem uma fratura na cabeça, mas o estado dele é estável. É muito triste a despedida dessa professora que lecionava aqui numa escola particular da cidade de Campinas. Nós acompanhamos muitos amigos e parentes chegando. O importante é dizer também que esse parque, assim que houve esse trágico acidente, ele foi fechado. O brinquedo foi interditado para que acontecesse a perícia. Foi aberto um inquérito, Polícia Civil está investigando esse caso para saber o que causou a morte dessa professora que estava com o filho do colo no momento dessa queda, mas a ocorrência foi registrada, Felipe, como lesão corporal e morte acidental. Mas é claro que o parque continua fechado para que sejam feitos aí os laudos, né? Para que seja feito todo o trabalho da perícia. A criança, então, continua na cidade de São Roque e nesse momento, infelizmente, acontece essa triste despedida da tia Lu, como era chamada aqui carinhosamente pelos amigos e parentes que conversaram com a nossa equipe, Felipe. Muito obrigado, tá, pelas informações. Nosso abraço muito solidário para a família que está vivendo um dia após a Páscoa muito terrível e que a investigação possa chegar a conclusões que, por fim, evitem novas tragédias como essa. Obrigado, tá, amiga? Bom trabalho para você e boa semana. Bom trabalho para você e boa semana.